30 de junho de 1999, há exatos 20 anos, o dia da estreia de Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, dia também de um gol histórico. Pra quem fez e pra quem narrou. Oi, bem-vindos! No Museu da Seleção Brasileira você vai encontrar muitos craques. Mas hoje a gente vai falar de um em especial, um dos jogadores mais talentosos da história do futebol. Eleito duas vezes o melhor do planeta, campeão do mundo com o Brasil. A relação dele com a seleção foi linda, desde o começo. E é pra lá que a gente vai. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como ele atuou. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que eu fiz. Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. É um lance muito especial, né? 20 anos se passaram, né? Parece que foi ontem, né? Passar rápido. É, foi bastante intenso. Quando nós fomos pro jogo, que o resultado contra a Venezuela tava pronto, eu falei, agora eu vou botar esse moleque, porque vou mostrar ele pro torcedor, vou mostrar ele pra imprensa. Tipo assim, ó, tá aí, jogador. E ele não sentiu esse peso, partiu pra cima, deu chapéu, fez de tudo. E ali já mostrou ao mundo que um novo talento tava surgindo e foi incrível. Foi um momento muito especial, porque é um momento de puro futebol brasileiro. Daquilo que a gente realmente ama do futebol brasileiro. Do improviso, da irreverência. A molecagem é saudável. Então, foi uma reação, realmente. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ou seja, ele fez uma coisa completamente diferente do que todo mundo já tinha feito. O encontro da voz com o talento. Improviso de um. Lembra que eu entrei e já queria a bola pra tocar na bola e aconteceu, né? Foi tudo muito rápido. Emoção do outro. Foi só uma vez. Ela se... Roda aí. Olha o que ele entrou, olha o que ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Pronto, repetiu. Tá vendo? Mas eu só falei uma vez. Naquele ano, naquele jogo, naquele dia. E nunca mais disse, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez pra ninguém. Então, tem uma importância realmente pesada. Essa narração é do Ronaldinho Gaúcho. A história daquele gol, daquela narração, não começou nesse clima de fantasia. Nasceu da polêmica, dez dias antes, com um atacante incapetado. Não podia ter feito isso, Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. Nossa, quando ele fez aquilo, eu falei. Eu voltei pro hotel, nós estávamos de folga. Quando ele fez aquela embaixadinha que eu vi, eu estava num restaurante de comida lá em Forte do Iguaçu. Quando ele fez, eu falei, meu Deus, voltei pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, a imprensa toda já estava no hotel, com o microfone assim na minha boca assim, e aí? Aí eu desconvoquei o Edilson, com uma dor no coração muito grande. E convoquei o Ronaldinho Gaúcho pra completar. Não quis trazer nenhum jogador mais experiente. Eu preferi o Ronaldinho Gaúcho, até porque seria também, assim, tipo, uma novidade pra imprensa sobre a saída do Edilson. Cara, eu acho que ele errou, porque a seleção brasileira, ela não pode pagar por um lance em campo que aconteceu de um campeonato paulista. Ele não tá errado, nem eu tô errado. No mesmo dia da final do paulista, enquanto o Edilson aprontava, o Ronaldinho decidia. E se divertia no Grenal, que valia o título gaúcho. Não, nem acreditei quando me contaram. A gente foi campeão gaúcho, depois foi comemoração do título, a comemoração foi longa. Aí eu tava dormindo, aí quando eu acordei, os caras falaram, ó, tu foi convocado. Eu falei, o que é convocado? Para. É sério, tu foi convocado. Edilson teve uma briga lá, Luxemburgo parece que desconvocou ele e te botou no lugar. Aí já, final da tarde, segunda-feira, peguei o voo, já fui pra Foz do Iguaçu já me encontrar. E eu fico muito feliz por isso, né? Por ter uma participação. Não é indireta, não. É direta na carreira do Ronaldinho. Eu até brinco com ele, quando eu encontro ele, que ele tinha que ou me dar o bicho da Copa América, ou pagar um salário pra mim todo mês. Porque se não fosse eu, se não fosse as embaixadinhas, ele ia demorar um pouco pra ir pra seleção brasileira, né? A chegada à seleção aos 19 anos foi com puro encantamento. Maravilhoso, cara. Todos os meus ídolos me trataram muito bem, né? Era um grupo muito legal, né? Todos eles ali, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Amoroso. Um timaço que ganharia aquela Copa América no Paraguai. Não dava nem pra pensar em ser titular. Mas Wanderlei foi muito importante na minha carreira, né? O primeiro técnico da seleção a me chamar. Um dos melhores que eu trabalhei na minha carreira. Aprendi muita coisa com ele. Ali é um divisor, né? Acho que a narração do Galvão, acho que todo aquele contexto, o primeiro jogo, a primeira bola. O menino jogador sonha. O técnico disse que chegou a hora de ele entrar em campo. E o menino jogador entra. Dominei, tive que pensar rápido, né? Acho que o jeito que tinha de passar era tocando por cima dele. E o menino é tudo simples. Tô do lado dos maiores jogadores do mundo, então tô muito feliz de tá aqui. E a torcida está muito feliz com o menino. Um gol pra escrever, eu quero um lugar nesse time. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho é o nome da fera. E ali tava nascendo um ouvido. Nasceu e foi logo batizado. Vamos ver o que que sai daí. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. O Galvão ali, né, me batizou, vim dizer, né, Ronaldinho Gaúcho. A história é mais ou menos assim. Ronaldinho era o fenômeno. Ronaldinho! Ronaldinho! Aí chega o Ronaldinho do Grêmio. Aí o Vanderlei não chegou, meu amigão, daquele jeitão, mandão dele. Falou assim, agora é o seguinte. Agora é Ronaldo e Ronaldinho. Eu falei, não. Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho. Pronto. Ficou. Juntos, gol e narração ganharam o mundo. Em todos os clubes que eu cheguei, todo mundo, né, sempre lembrava desse gol. Acho que depois do Barcelona, as pessoas marcaram muito tudo que eu fiz no Barcelona. Mas até eu chegar no Barcelona, todos lembravam muito desse gol. É claro que eu acho que a maior, o maior instante, ela acabou, acabou, é tetra, é tetra. É tetra, é tetra! Eu guardo com muito carinho o primeiro título do Ailton Senna. Ailton Senna, do Brasil! Eu guardo com muito carinho a medalha de prata. É prata, é prata, é prata, é prata. Vamos para a Caldina, Estados Unidos vencendo. Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil! As quatro medalhas de prata dos quatro brasileiros lá nos jogos de Sydney lá atrás. E essa do Ronaldinho também está especial, está guardada. Vinte anos depois, Ronaldinho roda o mundo, sorriso aberto, curtindo a vida, só que agora aposentado. Já faz um tempão, mas craque e narrador continuam conectados. Ronaldinho, obrigado por você ter feito aquilo, por ter me permitido narrar daquela forma. Ronaldinho, você é um dos grandes, você é querido no mundo inteiro. Você é um cara do bem e um jogador excepcional, como poucas vezes o futebol mundial pode ver. Você fez coisas diferentes do que todos os outros fizeram. O seu jeito era muito bacana. Ronaldinho, manda um olho que ele fez aí. Todo lugar que eu vou, todo mundo fala, olha o que ele fez, olha o que ele fez, todo mundo repete isso aí, né? Às vezes eu paro aqui, tem uma molecada que fica no sinal ali, eu passo ali e a molecada sempre fica lembrando, fica gritando essa parada aí. Foi um abri-a-las, né? Foi um abriu as portas para tudo. Foi um abriu as portas para tudo, né?